Vou aqui então para conversar com a Thaís Luquez, ela vai contar para a gente os detalhes da previsão do tempo. Bom dia, bem-vinda Thaís. Obrigada, bom dia Suelen, bom dia Anderson. Bom dia Thaís. O Anderson falou que calou, desculpa, calou aqui no Falta, mas eu senti que deu uma melhoradinha essa madrugada. Pois é, melhorou um pouquinho, mas ainda está esse tempo meio maluco, de chuva, de calor, as temperaturas máximas ficam um pouquinho mais baixas. Bom dia para você que está acordando aqui com a gente nessa quinta-feira, sexta-feira quase chegando, paciência, né? E a gente fala que essa zona de convergência, gente, de umidade, ela ainda está atuando aqui em Goiás. Ela deixa essa área de nebulosidade, pode ter muita chuva a qualquer hora do dia e isso para todas as regiões. Vamos ver como é que ficam as nossas máximas e mínimas aqui para Goiás. Olha só, nuvenzinhas com chuvas e trovoadas em todo lugar. 19 graus começa a temperatura lá no norte, significa que a temperatura está mesmo mais baixa. Máxima de 30 graus, mesma máxima que a gente tem aqui para a região central, leste. Aqui no leste começa o dia com 17, aqui no sudoeste 19 graus começa, máxima de 27, mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui para a região sul do nosso estado. E olha, tem chuva então prevista, então, na região norte, esse volume é mais considerável. A gente vê, olha só aqui, 25 milímetros é a média de chuva aqui para a região norte, é uma chuva volumosa, hein, Suelen? Se vir empancada, pode chover forte. A gente tem 18 aqui na região norte, 12 na leste, 15 aqui no sul, 9 milímetros de média aqui na região sudoeste do estado. Isso significa que todo mundo tem que sair com guarda-chuva de casa, Suelen. Você já preparou o seu? Ainda não. Não, ontem eu saí desprotegida, peguei chuva no cabelo, gente. A Mariana que sempre fala, não esquece o guarda-chuva que é para não molhar o penteado, ontem esqueci. Não entendi. Agora me fala uma coisa, isso aí é chuva volumosa, mas tem aquele alerta para temporal também, raios, trovoadas, pode vir com pacote completo? Pode vir sim, especialmente que a gente vê ali na região norte, que o volume é mais considerável. Isso mais para o fim da tarde, mas pode ter chuva ao longo de todo o dia. Então é bom sair preparado de casa com esse guarda-chuva que a Suelen falou principalmente para a gente, porque pode vir enchuvisco, não tem muito horário do dia que vai chover. Porque como está essa previsão, o dia já começa nebuloso, como vai ser agora aqui em Goiânia. Bom dia para você goianiense que está acordando com a gente, ainda está escuro, o sol vai...